Fala pessoal, e aí beleza? Então eu sou Lidessane UK, hoje um dia maravilhoso aqui na Inglaterra um dia de sol, apesar do frio, mas um dia bem legal. Bom, fiz um vídeo aí alguns dias atrás falando do capacete que eu vou pintar. E fazendo esse vídeo aqui fora hoje também para mostrar um pouquinho a moto que eu tenho. Você pode estar perguntando, o cara tem capacete tudo mas e a a moto, né? Outro dia eu falei, outro dia eu faço um vídeo da moto, mas vou falar do capacete primeiro. O capacete tá aqui, ó, já tá. Vou colocar aqui em cima do tanque aqui um pouquinho. Quietinho aí, filho. Aqui é o seguinte, ó. Que susto, cara. Não arranhou não. Ok. Tirado ali, né? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Aí. Vamos colocar aqui. Aí. Então, aqui é o seguinte, ó. O capacete, ele já tá na base, tá vendo, ó. A base tá pronta, praticamente, pra receber aquele transferência de decalque, né? E... Então, eu fiz um primer. Primeiro, um primer cinza. E lixei, bonitinho e tal. Aí, eu comprei uma tinta preta que vai ser a base do capacete preto. E aí, tá quase pronto pra gente... Tô esperando receber o... o... o material pelo correio que eu comprei pelo eBay, né? eBay seria tipo de um mercado livre, né? Que tem aí no Brasil. Eu comprei pelo eBay e tá pra chegar. Mas aí, o capacete tá... tá na fase 2, ó. Esperando agora. Então, aqui é um pouquinho onde eu moro. Aqui é o meu quintalzinho. Quintal e tal. Você pode ver aí, né? Se tem curiosidade de saber como que é o quintalzinho na Inglaterra, aqui, mais ou menos assim. Uma plantinha ali, tá? E essa aqui é a motoca. É uma moto bem antiga, cara. É uma moto... 1990. Ó, uma Sling Shot. É uma GSX-600F. Cara, essa moto é praticamente... toda original. Só o escapamento tem um 4 em 1 nela. Né? E... É uma moto super fácil de pilotar. É uma moto super dócil. Mas também é uma moto muito rápida, né? E... É uma moto que tá com 28 mil milhas. 28 mil milhas. Né? Praticamente nada rodada pelo ano dela. Eu achei essa moto na loja de um amigo meu. Ele vende motos. E eu falei, ó, eu quero uma moto... uma moto... Uma moto antiga, cara. Quero uma moto carburada ainda. E tal. E... Ela é carburada. Ela não é injeção. E essa moto veio do Japão. Uma moto japonesa mesmo. Tá? Ela veio lá de... Hamamatsu. Japão! Então, é tipo assim... A moto japonesa... Ela... É uma moto mais forte. Ela tem... Ela tem mais torque. Ela tem mais... Mais... Né? Mais cavalos. Essa moto, na verdade, ela tem 90... 90 cavalos. 92 cavalos. E... Ela pesa só 192 quilos. É... Então... É... É... Bem... É bem... Não, tô falando bobeira. Ela pesa 200... 202 quilos. Um... Uma moto super leve. E super rápida. Tá? É... Ela usa um... Ela usa um... Um pneu... Um pneu Bridgestone. Tá? É... Aro 17 na traseira. Aro 17 na frente também. É isso. Então, vou falar besteira aqui. Dá isso mesmo. E... E... É mais ou menos isso aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Tá frio hoje aqui pra caramba, cara. Frio mesmo. Frio. Vamos ver se eu consigo ligar ela aqui. Aí... 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 Isso aí é uma montinha velha, vou colocar o capacete aqui de novo, é uma montinha velhinha, antiguinha, a placa é horrível né, é o tamanho da placa, a gente vai dar um jeito nela, é uma placa de acordo com a regra, com a legislação de trânsito aqui inglesa, então meio complicado mudar, as leis aqui são bem rígidas e tal, mas é isso aí, então mais ou menos isso aí, é um dia muito gostoso, um sol legal, frio, 7 graus hoje, mas é isso aí, a gente gosta de morar aqui, estou aqui já há 10 anos, 10 anos de Inglaterra, vim para cá em 2004, e legal, me arrependo e você que curte Inglaterra, que você quer saber mais da Inglaterra, manda uma mensagem para mim, manda um comentário e eu vou tentar responder para você né, enquanto isso vou ficando por aqui e vou tentar terminar esse capacete aqui até o final de semana, Ah, essa semana vai ter o salão da motocicleta aqui na Inglaterra, e eu vou estar lá filmando, vou fazer alguns vídeos bem legais lá e vamos ver, espero que vocês gostem do vídeo e a gente vai ficando por aqui, beleza? Então tá aí, a Suzucona Antigona Nervosona, é, Antigona Nervosona Nervosona, e aproveitar também, mandar aqui um salve para os caras aí que eu tenho acompanhado, né, que eu acho um pessoal bem bacana, bem bacana, que é o, que é o Tio Cozo, lá da Califórnia, o cara que eu tenho visto os vídeos dele, tenho admirado muito o Tio Cozo lá, Paulo Figueiredo né, também o Kleber, Tiozão, Kleber Atala, né, Tiozão aí no Brasil, agora tá falando bastante de esporte com a molecada, né, e, então, espero que, que a molecada escute aí o Tiozão aí no Brasil, beleza galera? Nada de droga, nada de, de coisa errada, né, e, então eu quero mandar também um abraço para os motovlogs ali de Londres, né, a galera, os motoboys de Londres, é, um abraço a todos vocês, eu moro aqui em Birmingham, pessoal, tem que passar aqui por Birmingham, dá um, dá um toque e a gente toma um café junto, beleza? Então é isso aí, fica dado o abraço aí, um salve, pessoal, ah, um salve também para o Niltinho, Niltinho Bike Tech em São José dos Campos, você que curte mountain bike, você que curte, né, bike track, a track, né, que chama, track, é, que é track, que chama, aquelas mountain bikes bem, bem bacanas lá, ele é representante, é, então, você que mora na região do Vale do Paraíba, São José dos Campos, eu recomendo para você aí no Brasil, no Vale do Paraíba, a melhor loja para você aí, tá aí comprando, hein, Niltinho, ó, propaganda de graça aí, velho, é, é a Bike Tech em São José dos Campos, endereço, se eu não me engano, é Rua Coronel José Monteiro, faz tempo que eu saí do Brasil, mas ainda lembro, cara, ó, Rua Coronel José Monteiro, em São José dos Campos, vai lá, fala com o Nilton, o Niltinho, cara legal, vai te atender bem, e meu abraço para ele, tem uma ronda também, VFR, mudou a ronda traseira, ficou show de bola a ronda do cara, e, e, então é isso aí, tá, é, isso que eu tinha para falar, vou fazer mais uns videozinhos, e, se você curtiu o vídeo, dá um gostei aí, um like, e, e se inscreve aí no canal, né, ajuda a gente aí, minha intenção com esse canal não é ser melhor do que ninguém, mas só mostrar para vocês um pouquinho, o que que um cara, um cara, um cara de vida normal faz aqui na Inglaterra com uma moto antigona, e que curte filmar uns videozinhos de vez em quando, beleza galera, então tá bom, tenham todos uma ótima semana, um bom dia, né, e lembra, lembre-se que, é, você pode conquistar seus sonhos, você pode conquistar tudo aquilo que você quiser, trabalha duro, né, trabalha aí hard, duro, né, trabalha bastante, é, acredita em você mesmo, acredita nos seus sonhos, e acredita em Deus acima de todas as coisas, valeu, um abraço para vocês.